Jason Momoa pode estar de volta aí, Universo de Si, no papel do lobo? Será se é verdade ou não? Giovanna pagando? Cara, olha, eu acho que a gente tem algumas vertentes pra analisar. Primeiro, você gostaria de ver Jason Momoa como lobo? Eu gostaria de ver, porque eu acho que tem tudo a ver com ele. Ele já apareceu com a motoca dele quando ele fez o vilão de Veloz e Furiosa e tal. Ele ficava girando, né? Poxa, ficava girando na moto. Tipo, tem tudo a ver com o papel, entendeu? Tem tudo a ver com ele, muito mais do que Aquaman. Mas, né? Aquaman foi o que sobrou pra ele aí no Universo do Zack Snyder da DC e tal. Talvez a gente possa ter aí uma correção de rumo, porque, obviamente, ele parece muito mais o lobo. Sabe qual é a verdade? Sabe qual é a melhor coisa que o Jason Momoa? Sabe qual é o dom do Jason Momoa? Interpretar o Jason Momoa. Com certeza, esse é o grande dom dele. Esse é o grande dom, esse é o talento do Jason Momoa, é conseguir interpretá-lo. Isso não é uma crítica. Tipo, ele é muito bom interpretá-lo e tá tudo bem. Na verdade, isso é muito bom em algumas situações. E eu acho que essa questão do lobo seria uma ótima situação em que ele se encaixa nesse personagem. Acho que ele tem uma energia caótica do lobo. A questão do Aquaman, eu não desgosto do Jason Momoa como Aquaman. Mas eu sempre vi o Aquaman como um cara um pouco mais sério, um pouco mais responsável, muitas vezes arrogante diante das situações em que ele era colocado e principalmente como rei de Atlântida. Mas assim, pra mim, o Orm, o Patrick Wilson... Ele parece muito mais o Aquaman. Você consegue entender? Nesse segundo filme que eu vi de Aquaman, eu tava vendo o Aquaman lá como o Patrick Wilson, né? Um cara mais responsável, um cara mais... Meio arrogante, muitas vezes. E o Aquaman lá, que era o Jason Momoa, interpretando o Jason Momoa nas loucuras, etc. Então, eu não desgosto do Aquaman. Eu gosto dos filmes. Mas eu acho que o Jason Momoa como perfil, ele super se encaixaria pro lobo. Eu só não sei se isso seria um plano real do James Gunn. Então, eu acho que por enquanto, a gente tá de novo falando sobre esse rumor aqui, porque tá circulando uma informação aí online e tal, de que a DC tá de olho no Jason Momoa pra um papel em Supergirl Woman of Tomorrow. Que é o filme da Supergirl que vai ser estrelado pela Millie Alcock. Então, o estúdio estaria atrás dele. E aí, nos rumores, obviamente, quando se fala dele, já se fala automaticamente do lobo. Porque, pô, a gente tá dizendo aqui que faz todo sentido. Faz todo sentido na cabeça de todo mundo. Então, sempre que se menciona o nome dele, pra voltar ao universo de DC e tal, já se menciona também no nome do lobo. Mas isso pode ser só um grande pensamento positivo da galera e tal. Eventualmente, isso pode se materializar, porque todo mundo pensando a mesma coisa, vai lá e a coisa acontece. Mas, por enquanto, isso é só um grande rumor. Não se sabe se o lobo vai aparecer nesse filme. É um filme que deve ter muitas participações do universo do Superman. Talvez tenha cripto, talvez tenha muita coisa ali tirada dos quadrinhos. Mas, dentro do universo do Superman e da Supergirl, pode ser que apareça uma porrada de personagem. O lobo é um deles. Mas, por enquanto, não tem nada definido aí. Eu acho que seria interessante como dinâmica ali de personagens e tal. Mas, por enquanto, é isso, né? Tipo, sempre se fala no Jason Momoa e tal. Hoje em dia, as pessoas meio que falam muito mais do lobo do que do próprio Aquaman. Agora, em se pensando em narrativa, faz sentido que o lobo seja apenas um easter egg? Ou você acha que existe aí uma relação? Porque eu li pouquíssima coisa do Supergirl nos quadrinhos. Eu já falei. Existe alguma relação entre Supergirl e lobo que possa ser desenvolvida numa narrativa propriamente dita? Então, nessa história, a gente tem mais ou menos como se fosse uma versão alienígena e de super-heróis de Bravoria Indômita. Bravoria Indômita, que é muito massa, né? Você tem, tipo, um pistoleiro que já tá no final da sua carreira e tal. De repente, aparece alguém jovem, enlutado, dizendo que é preciso de você porque eu quero me vingar. Mataram minha família, alguma coisa assim e tal. Tipo, eu preciso me vingar. E aí, tipo, é aquela coisa, aquela narrativa que todo mundo já conhece, porque só se conta a história hoje em dia do lobo solitário tendo que meio que cuidar de uma personagem masculino ou feminino mais jovem. Tipo, a gente vê isso no Last of Us, a gente vê isso no próprio lobo solitário. Tem muitas narrativas nesse sentido. Nesse caso, o que acontece no Supergirl? A Supergirl, ela já tem uma certa carreira. Depois de ter visto todo mundo morrer e tal, já é meio que, tipo, ela não é novata. Então, nessa função, o pistoleiro veterano seria a própria Supergirl. E aí, tem uma personagem que chega pra ela e fala, olha, tipo, você é a Supergirl, você é foda, preciso da sua ajuda pra me vingar. Então, a história seria basicamente essa, com a Supergirl fazendo um papel do personagem veterano, que aí, tipo, realmente abre o seu coração em contato com uma pessoa mais jovem. Onde entraria o lobo nisso? Acho difícil de saber, porque, tipo, o lobo poderia fazer esse papel também de um personagem veterano, desiludido. É um personagem super cínico e que talvez mostra que tem um lado bom, que tem um coração no contato com um personagem que tá aí, tipo, numa situação de angústia e de drama. O lobo poderia fazer esse papel, mas aí, tipo, não necessariamente precisa do lobo, entendeu? Então, tipo, pode ser que o lobo apareça em algum momento pra fazer, tipo, compor uma trinca ali, né? Tipo, você tem o lobo meio que, tipo, levando a vida com aquele senso de humor dele. Fala lá, ele também já viu de tudo, já viu a morte em todas as suas expressões e tal. E o que que isso transformou o lobo? Transformou o lobo no cara que, tipo, ele parou de ligar pra qualquer coisa. Enquanto que a Supergirl pode ser aquela coisa mais soturna da personagem que, tipo, já viu a morte de muitas maneiras também. E isso transformou a Supergirl numa personagem de coração duro. Enquanto que o lobo é um personagem, tipo, que trata tudo como se fosse uma grande galhofa. Tipo, pode ser expressões de personagens que já viram de tudo, entendeu? Nesse ponto, eu acho que não necessariamente um anula o outro ou que fica redundante. Eles podem se complementar. Não, eu acho que pensando também nesse enredo de jornada, fica claro e lógico que talvez ela encontre alguns personagens durante essa trajetória. Então, o lobo também pode ser realmente, não um easter egg, mas aquele personagem que se encontra no meio da jornada. Tem algum, agrega, de certa forma, pra um enredo, mas também não se torna aí o grandissíssimo motor da trama inteira. O que me pega bastante é essa questão do James Gunn. O James Gunn me parece ser um cara que ele não quer muito envolvimento da fase antiga com a fase atual. Tanto é que a gente já comentou aqui, em um vídeo, sobre a questão do relançamento do Snyder Cut, né? Que vai ter o relançamento, aparentemente, nos cinemas do Snyder Cut. E a gente ficou surpreso porque falamos, cara, mas será que o James Gunn aprovou isso? Porque o James Gunn parece ser uma pessoa que ele quer, de toda maneira, se desvincular do universo que foi criado anteriormente pra mostrar que está sendo um novo, criado um novo universo, uma nova DC. Meio que dá esse ar de frescor pra todo o estúdio e pra todas as obras envolvendo o universo da DC no geral. O que me faz questionar essa opção de voltar atrás, não voltar atrás, mas pegar um personagem, pegar um ator, na verdade, que já existe, que é o Jason Momoa, que ele se consagrou como Aquaman. Eu concordo com você que, hoje em dia, ele é mais visto e mais relacionado ao lobo do que ao próprio Aquaman. Mas a gente não pode negar aí que é um personagem que existia, né? Um personagem, não, novamente, uma persona, um cara que chamou muita atenção e que permaneceu nessa fase antiga da DC por muito tempo, se consagrou como um personagem importante e agora ele vai estar nessa nova fase? Eu não me incomodo, mas, em se tratando de James Gunn, não sei se ele vai querer dar um reboot de jogar tudo realmente no lixo, não querer se vincular a nada, tanto é que teve aquela treta da Gal Gadot, a Gal Gadot deu um follow no James Gunn, porque tinha gente que tinha essa esperança dela voltar como Mulher Maravilha. Não sei se ele pode ser o cara de virar e falar, gente, ótima ideia, acho super legal, mas não vou colocar Jason Momoa porque isso vai remeter a um universo antigo que eu não quero que esteja mais presente no meu universo. Vamos lembrar também que, além do James Gunn, que é o cara que, do ponto de vista criativo, é ele que está mandando e tal, mas, do ponto de vista da gerência também, ele é diretor da DC junto com o Peter Safran. Sim. O Peter Safran é produtor dos filmes do James Gunn, desculpa, do James Wan, desde sempre. Então, tipo, o Peter Safran, ele cresceu na Warner Bros. junto com o James Wan a partir do momento que eles começaram a fazer muito dinheiro pra Warner nos filmes de terror que eram mais baratos, especificamente Invocação do Mal. O Peter Safran é o cara que tem toda essa bagagem produzindo os filmes de terror do James Wan. E ele produziu também, entre outros filmes, produziu os filmes do Aquaman do James Wan. Então, tipo, em relação a isso, talvez eles tenham um carinho um pouco maior em relação ao Aquaman do Jason Momoa do que tem em relação à Mulher Maravilha da Gal Gadot, que é uma personagem que durante um tempo ali se especulou que teria um terceiro filme e tal, botar isso de lado como se fosse um assunto ali. Ah, não vamos tocar nesse assunto e tal. Tipo, eu acho que a Mulher Maravilha como personagem merecia um pouco mais de respeito ali pra você falar, não, é importante ter a personagem, o que a gente vai fazer com ela e tal. Em relação a isso, talvez o Aquaman eles tratem de um jeito um pouco mais... Da galera. Da galera, exato. Da galera, entendeu? Porque, afinal de contas, né, tipo, eu acho que o James Wan continua trabalhando pra Warner, fazendo muita coisa pra eles e tal. Em relação a isso, eu acho que talvez o Aquaman seja mais bem que isto. Não, pode ser, até porque o Jason Momoa deu uma entrevista falando que ele adoraria, quando perguntaram pra ele, quando continuam perguntando repetidas vezes sobre ele ser o Aquaman ou não, ele deu uma nota, acho que foi ano passado, falando que ele adoraria trabalhar com o Sofran de novo. Então, é uma parada bem de brothers, assim, eu acho. Acho que tem esse apego, acho que faz sentido o que você falou. Mas, eu ficaria satisfeita, eu acho que seria uma vertente legal da gente ver, eu acho que ele tem tudo pra ser o lobo, eu acho que ele tem a persona, eu acho que ele tem a aparência, eu acho que ele tem o carisma necessário pra interpretar o personagem. Como eu disse, é o Jason Momoa interpretando o Jason Momoa. Não sei se isso vai dar segmento, novamente, é um rumor, né? Mas, justamente, porque eu não sei como é que tá o viés criativo do James Gunn diante dessa situação, também, do Sofran. Mas, acho que faria sentido ele estar no filme, não necessariamente da Supergirl, mas num filme do lobo, e ficaria satisfeita se fosse ele o escolhido. É, eu entendo também que esses rumores, eles comecem a despontar um pouco mais agora, porque o filme já tem a protagonista escalada, você tem o diretor contratado, que é o Craig Gillespie, você tem uma galera já se movimentando pra fazer acontecer o filme da Supergirl. Então, em relação a isso, talvez seja um filme que tá um pouco mais adiantado e encaminhado do que outros filmes, inclusive, o filme do Batman, que não é o Batman do Matt Reeves, né? Tem um outro Batman agora que vai ser escalado e tal, tipo... Em relação a isso, o Superman, obviamente, do James Gunn, tá acabando de ser filmado, tá na prioridade aí, número um, e aí depois o filme da Supergirl é a prioridade número dois. Então, em relação a isso, eu acho que a gente vai escutar esses rumores se intensificando agora. Concordo plenamente. Então, saberemos no futuro se teremos Jason Momoa como lobo? O Jason Momoa, ele não vai pra lugar nenhum, entendeu? Ele vai continuar aí. Ele foi feito pra viver o lobo. Ele, basicamente, vive o lobo na pele do Aquaman, naquela armadura bonita, cheia de escama lá. Então, basicamente, seria só o fato de você dar o nome e as coisas do jeito que elas são de verdade e botar esse cara logo pra interpretar o lobo aí. Mas diga aí nos comentários o que você acha dessa história, se você concorda com esse rumor, se você tá botando fé nesse rumor aí, ó. O livro Segredo ensinava, se você mentalizar muito assim, as coisas vão acontecer. E a gente, talvez, aqui mentalizando, a gente faz acontecer também. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud